A Prefeitura de Santa Helena trabalha para incentivar a sustentabilidade do Rio Turiaçu. Nós chamamos essa responsabilidade para nossas mãos, com um grande comprometimento de fazer o melhor para revitalizar o rio e principalmente a bacia do Rio Turiaçu. O evento para a criação da bacia hidrográfica do Rio Turiaçu foi um sucesso e contou com a presença de 16 municípios. O estado do Maranhão tem sete bacias, mas só existem dois comitês, então essa é a primeira reunião para a gente criar um terceiro comitê de bacia hidrográfica, algo que é super importante para todos esses 16 municípios. E esse comitê será responsável pela criação e implantação de medidas que serão realizadas de forma sustentável. Análise as formas que serão criadas para que o Rio Turiaçu sobreviva para as gerações futuras, atuais e futuras. Proteger e preservar as nossas águas, uma ação pioneira que conta com ótimas parcerias. Não é ótima, é ótima, é boa e ótima, né? Então muito importante, parabéns para esse prefeito e parabéns para todos os prefeitos que contribuírem. Prefeitura de Santa Helena, união, trabalho e compromisso.